3. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e da Outras Providências Título IV da Política de Atendimento ao Idoso Capítulo e Disposições Gerais Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento, e políticas sociais básicas, previstas na Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, segunda políticas e programas de acesso, assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem, terceira serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, quarta a serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência, v. proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas, 6ª mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. CAPÍTULO II DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos, e oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, 2ª. apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei, 3ª. estar regularmente constituída, 4ª. demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios, e preservação dos vínculos familiares, 2ª. atendimento personalizado e em pequenos grupos, 3ª. manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior, 4ª. participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, v. observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. 6ª. preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticarem detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento, e celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso, 2ª. observar os direitos e as garantias de que são titulares às pessoas idosas. 3ª. fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente, 4ª. oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, v. oferecer atendimento personalizado, 6ª. diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, 7ª. oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas, 8ª. proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa, 9ª. promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, x. propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças, 11ª. proceder a estudo social e pessoal de cada caso, 12ª. comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com doenças infectocontagiosas, 13ª. providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei, 14ª. fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas, 15ª. manter arquivo de anotações no qual constem data e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento, 16ª. comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares, 17ª. manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artes 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.